que sucesso preste atenção, preste atenção, preste atenção tá vendo? cada episódio surpreende, surpreende por quê? porque tem aí um protagonista dentro de você isso e nós estamos aqui justamente pra quê? pra fazer você brilhar pra aplaudir pra sentar na plateia e realmente assistir a sua vida muito obrigada a todos os inscritos no canal da Glamour Models e também no meu canal Mara Maravilha Oficial e o sobrenome dele é Félix e que com Félix não se brinca tá bom? eu digo isso pela minha saudosa mãe que se chamava Marilê de Félix tá? ele é uma figura extremamente interessante tenho certeza que você vai gostar mas antes já tá inscrito? no nosso canal? já? perfeito 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 não tá inscrito ainda não tá inscrito ainda? demorou demorou se inscreve e vai curtindo vai dando like vai compartilhando que mamãe tá assim ó mamãe tá acionada no turbo zero filtro vamos lá seja muito bem-vindo Bruninho Félix meu amor dá um beijo seu lindo foi todo cheiroso também tudo maravilha com você? tudo maravilha é uma honra poder estar aqui contigo fazendo esse podcast quero agradecer o convite e bora bora lá bora lá? bora lá e aí? 18 aninhos? pouquinho mais 28 aninhos? pouquinho mais também é 25 ah eu aceito eu vou deixar nesses 25 mas tem um pouquinho mais aí de idade eu tenho 38 aninhos 38 aninhos aí e você desde os 12 anos? 12, 12 anos desde quando eu ganhei o meu primeiro cavaquinho do meu pai com 12 anos estou aí agora com violão Bruno o nome do seu pai? o nome do meu pai é Hélio Hélio o quê? Hélio Hélio Arruda e a minha mãe é eu herdei o Félix da minha mãe também eu também como você é a Dona Lourdes manda um beijo pra eles Arruda e Félix não tem brincadeira não não sai o negócio é bom mesmo né a mistura ficou boa Arruda e Félix ah é pra espantar o azar Arruda já é pra tirar o azar nem existe esse nome e o Félix também isso mesmo mas aí seu pai gostava de futebol meu pai ele vive os dois gostava de futebol os dois vivos graças a Deus beijo os dois tá beijo e indiretamente comecei a gostar de samba de pagode de música muito por influência do meu pai mas indiretamente ele era técnico do time aí quando o time era campeão rolava um pagodão em casa que o bicho pegava e eu fiquei fascinado pelo som do cavaquinho o pandeiro e enchi o saco dele pra ele me dar um cavaquinho certo dia ele apareceu buzinando lá toma aqui agora mexe mais o saco nossa aí ele me presentiu qual era a cor desse cavaquinho era um cavaquinho aquela cor de madeira mesmo um bege assim pro lado do marrom creme eu lembro até hoje 12 aninhos 12 aninhos comecei então tipo assim e futebol você também é apaixonado por futebol então nesse time que o meu pai era técnico era do fala qual time era o rubro negro lá da Vila Holanda lá de Osasco alô Vila Holanda de Osasco Cidade de Osas minha terrinha adoro minha terrinha e eu jogava qual lado aqui em São Paulo ali pro lado de Jadira isso ah Palmeiras isso esse lado de Alphabira Santana de Parnaíba e lá do Sul no Oeste né certo e eu batia uma bola quando eu era pequenininho mas o meu pai nunca foi meu técnico né porque ele cuidava dos mais velhos mas você era o que jogador meia boca meio time ah eu bati uma bolinha legal hein comecei no ataque aí fui recuado pro meio campo onde mais fazia o papel ali de garçom né servia os atacantes pra fazer gol aham eu bati uma bolinha legal só que aí meu pai um dia falou meu você tem que decidir o que você quer da sua vida né aham e aí aí eu optei pela música acho que eu fiz uma boa escolha é mas no seu hobby pelo que me informaram da produção você também continua praticando futebol ah se deixar bota a minha bolinha aí todos os dias e tosse pelo sou são pauleno são pauleno são pauleno são paulo futebol clube eu ouvi um opa aí eu ouvi um opa aí também ah vamos são paulo são paulo e corinthians na semifinal da copa do brasil hein sabe qual é o meu time vira folha é pra agradar o meu filho eu sou corinthiana agora corinthiana eu era palmeirense meu filho falou mamãe eu sou corinthian eu tenho que ser tudo pelo filho mas se bem que eu amo palmeiras também também sou grêmio sou bahia e cada lugar sou um lugar sou argentina sou brasileiro sou brasileira entendeu e sem briga por causa de futebol não é isso é isso é a parte chata do futebol né meu é só brigar acho que tem que tirar um barato sim mas briga não e seu pai era um ótimo técnico ah meu pai ganhou umas tacinhas lá ganhou ganhou sempre quando o time era campeão jogava o meu pai lá pra cima lá ele tem o apelido de gabiru né gabiru olá seu gabiru aí jogava aí gabiru tal não sei o que jogava ele pra cima o time era campeão ele ficava feliz pra caramba é filho do seu gabiru arruda família arruda então porque futebol e samba combina né ah tem tudo a ver e churrasco depois que a gente bate uma bolinha tocar um pagodinho uma resenha com churrasco é a melhor coisa é beleza você gosta do Diogo Nogueira gosto gosto bastante gosto muito depois posso dar uma palhinha também do Diogo Nogueira aí olha como ele é modesto posso dar uma palhinha porque ele é compositor gente ele tem autorais também ele canta desde Djavan Timaya Roberto Carlos ele tem um currículo aqui faz faz apresentações em casa de espetáculos barzinhos faço faço alguns barzinhos que por sinal faço todos os domingos lá no Praça 256 em Osasco que é sucesso total tô sempre por lá os domingos aonde é? Praça 256 o nome do bar? Praça 256 e onde fica em Osasco? fica ali na Vila Campesina Vila Campesina quase divisa ali com São Paulo certo mas aí também você já cantou em vários ah toquei bastante aqui em São Paulo tem vários toquei Galeria Marral toquei todos os santos na Vila Madalena toquei bastante aí já já rodei falou Lília Gonçalves falou Lília Gonçalves vamos lá e vem cá você também já fez parte de um grupo já se apresentou no mesmo palco com arte popular como é que foi a experiência aí? Pichote pessoal meu experiência incrível fala a metade porque artista todo mundo que só quer falar foi legal eu já tive cantor inclusive gospel que eu cheguei numa situação que eu precisava de um prato de uma bateria porque o meu baterista tinha deixado no hotel o cabra não vou falar o nome aqui entendeu? se eu me retar até o final do podcast eu falo não me prestou o prato da bateria mas no samba a gente se ajuda bastante mas foi legal a experiência aí com exalta samba foi bem bacana imagina tocar com arte popular que eu sou fã daço do Leandro Learte que é um compositor que eu sou muito fã tem um beão aí com o Leandro Learte ultimamente tem um beãozinho não irmão tem um beãozão conheço o Leandro artisticamente incontestável um talento não sei a via de fatos mas que tem um beão tem um beão aí e só Deus e o tempo dirá mas ele deu dicas boas o Dodô do Pixote também dicas boas o Dodô do Pixote é divertido demais divertido o cara é o carisma em pessoa chega alegria né ele chega ele contagia tudo que é lugar e uma das experiências que eu sempre vou lembrar também foi o Tiaguinho o Tiaguinho que toquei num bar que ele tinha aqui em São Paulo que foi uma experiência muito boa ele deu várias dicas legais também é um dia que eu vou guardar no coração por exemplo ele fala que quando você vai errar alguma música assim não canta essa parte mas faz cara de bonito que você conquista a galera isso eu venho fazendo na prática e às vezes dá um branco é como quem diz assim a cara de você e faz cara de bonito eu não sei se eu vou conseguir fazer a cara de bonito que nem a dele ele quer vamos curtir o cara é simpático vamos combinar vamos dar um like vamos assinar vamos assinar vamos assinar então você falou do Arte Popular que foi o Leandro isso você falou do Pichote Dodô 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 do Pichote isso Exalta Samba Exalta Samba também já tive uma experiência bacana de apresentar fundo de quintal também Mumuzinho Mumuzinho também eu já toquei junto com o Mumuzinho foi bem bacana mas eu não tive a oportunidade de bater um papo com o Mumuzinho o que você tocou com o Mumuzinho ah eu toquei uma música dele eu amei vai vai eu amei despezei tanto sorriso mas no fim eu chorei mas deixe eu chorar eu posso me virar sozinho eu sobrevivo sem carinho pra ninguém me machucar você tem uma vozinha meio parecida com a minha meio voquinha com o Mumuzinho mas afinado mas é afinado sim aí você canta não só ali regionalmente que inclusive é uma área ali também perto onde eu moro mas toda a grande São Paulo em outros estados também certo? você já cantou eu quase um estado já fui pra Minas já fui pro Rio toquei no jockey do Rio de Janeiro com o Alexandre Pires você não cantou não? pô ainda não meu um me ponho ele é um artista completo não e um ser humano ser humano mesmo agora eles estão com a turnê né do só pra contrariar e que talento hein eu não tenho culpa ele dança de comer quietinho toca compõe pô ali é fera demais você sabe pensa aí eu não tenho culpa eu não tenho culpa de comer quietinho no meu cantinho foco pra quebrar leva minha vida vem do meu jeitinho estou de fazer não estou de falar se quer saber tenho pra lidar e pra fazer você lelirar tem sabor de queixo com dozinho com meu beijinho você vai gostar eu pedi o cara faz não tinha nem ensaiado a gente tinha pontuado aqui as autorais dele Djavan Timaya Roberto você tem uma música que você cantou pra mim aqui antes da gente começar né galera eu achei linda demais eu tenho certeza se o Roberto Carlos escutar essa música ele vai gostar imagina a música é linda Um Homem à Moda Antiga da sua autoria é o Ninho Félix vamos lá tá lá essa vai para todas as mulheres beleza eu preciso saber se você está decidida quer realmente amar um homem à moda antiga não sou do tipo vulgar pois eu gosto que as coisas sejam devagar se tiver paciência eu posso te amar sou daqueles que ainda mandam flores e que faz a luz de velas um jantar que abre a porta do carro pra você entrar sou romântico carinhoso e fiel que escreve cartas de amor no papel que aprecia toda a vida sobe a sonoplastia tá pra gravar eu tô pra gravar essa canção no audiovisual que eu tô pra fazer em breve aí pra daqui uns três meses tô pra fazer esse audiovisual e essa música com certeza vai será uma das canções aí que eu vou gravar ele é branquinho ele é branquinho que nem aquele cantor também que é do forró o é eu quero tchugo não eu quero tchugo 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 uau 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 fala de coisas que a mulher merece é faço faço com jeitinho faço com jeitinho olha o nome da música do cara bruninho félix faço com jeitinho aqui no totalmente glamour essa também vai tá lá no meu no meu audiovisual você tem você tem ver lá no youtube tenho tem com é mas eu ainda tô trabalhando ele aos pouquinhos tá bruninho félix oficial bruninho félix no instagram também bruninho félix oficial tudo isso o tempo todo vai tá aqui na nossa rede bora lá fazer mais uma então hein faço com jeitinho tô sabendo que você só fica em casa vendo tv enquanto seu namorado sai dos amigos pra dar um rolê me anda triste isolada na maior deprê ele não tá nem aí pra você então por que será que não toma de vez uma atitude esquece ele vê se curte sua juventude você é tão linda não merece ser tão infeliz o que você me diz você sabe que eu sou seu fã eu só quero o seu bem se cara tá de caô não vale nenhum vim tem dá um fora ele esquece ele manda pra onde for e me dá uma chance porque eu te amo e quero o teu amor vem que eu te dou carinho faço com jeitinho te prometo meu respeito todo meu amor te dou minha atenção e como recompensa eu quero o teu coração vem que eu te dou carinho faço com jeitinho te prometo meu respeito todo meu amor te dou minha atenção e como recompensa eu quero o seu coração obrigado meu Deus o cara sabe tem que fazer umas vinheta assim o cara sabe eu tô amando esse negócio de internet gente viu Luquinhas não é que eu tô gostando né é um sucesso olha essa música meu querido saudoso análogo sacomando ele falava não é um sucesso porque ele falava assim já é um sucesso vamos fazer eu só botava um beat atrás um beatzinho um pouquinho mais ecoadinho um pouquinho mais pra trás vou ouvir seus conselhos com certeza aquela cadência né isso e ó o ritmozinho só sabe no violinozinho é coisa clachuda mesmo boa e tem mais né tem a calma tem tem essa é uma música que eu vou explicar um pouquinho a história dessa canção explica a vontade essa canção eu fiz pra um primo meu que ele teve se acidentou e ficou uns dias em coma aí a família se reuniu tal ficou um tempinho e nesse tempo que ele ficou em coma eu fiz essa canção aí vamos lá calma a paz é complicada mas vai passar depois da tempestade a bonança irá chegar e por um fim é um sofrimento que causa dor você que sempre foi leal aos seus ideais certas escolhas na vida não é a gente que faz e é sempre bom estar preparado pro que há de vir não desista dos seus sonhos tenha consigo fé seja forte e perseverante você vai conseguir o que você quer supera essa barreira tenha vontade de viver eu tenho a certeza que você vai vencer seja onde estiver seja como for a vida é bonita quando tem amor estamos ao seu lado estamos à sua espera tudo vai ficar bem melhor calma eu gosto de ser rouquinha dele eu gosto como é o nome do seu primo? é o Ricardo Paulo Ricardo e ele como está? está bem agora 100% isso já tem um tempinho que aconteceu um abraço Paulo que lindo que lindo que lindo que lindo mesmo você é filho único? somos quatro irmãos tem o meu irmão mais velho que é o Hélio Júnior um beijo tem a Bianca que é meu xodó eu sou o terceiro dos quatro e tem o Igor que é o castulo a Bianca tem quantos anos? a Bianca está com pô, estou com 38 ela deve estar com 43 e é o seu xodó e é o meu xodó ela que cuidou de mim quando eu era pequeno ela que cuidou de mim quando eu era pequenininha meu xodózinho meu xodó ela é mãe mãe de dos meus três sobrinhos o meu mais velho tem dois ela já tem três filhos o meu irmão tem um o caçula eu ainda não tenho nenhum então preciso virar a conta tá na pista tá três, dois, um eu tô com zero então preciso fazer quatro tem mais um irmão que é o é o Hélio o Igor caçula e a Bianca que é a segunda e quantos sobrinhos? os sobrinhos são sete no total sete? o nome, o nome o mais velho é o Gabriel aí tem a Mel tem a Maria que estão da minha irmã aí tem a Léa e tem o Guilherme que é do meu irmão mais velho e tem o Ian que é o meu sobrinho meu xodó ele é um daozinho a coisa mais linda do mundo meu príncipe o nosso xodó também que é o Ian então vamos ver aí a conta são seis que pessoa bonita que você é você é de que mês? sou de abril abril 27 de abril sou taurino ah é? taurino ia que tinha taurino de abril você que era só de maio minha mãe era taurina também aí ó sua mãe já tem o Félix também e já é taurina pois é mas você tá solteiro mas já namorou né? já namorei já namorei já tive cinco namoradas mas tão tempinho teve cinco? tive cinco 38 anos até que é pouquinho né? poderia ter tido mais namoradas aí mas a gente mas é aí tá solteiro tá solteiro mas aí pretende também casar ah pretendo ter minha família é partidão hein gente ah? atento ao do York Thiago York muito mais pintoso opa obrigado fala sério fala sério ah então vai me contar mais você estudou assim futebol música estudo como assim sua vida eu vi que você tem você tem a base família bastante você estudou? eu estudei eu sou formado em publicidade e propaganda porém eu nunca trabalhei na área né? é nunca trabalhei na área mas eu sou formado eu me formei já tem um tempinho comecei em 2004 me formei em 2007 por onde? eu fiz lá na Fac Fito em Osasco ok me formei lá e também estudei no Conservatório Villa-Lobos que também é lá na na unidade da Fito fiz uns três anos de conservatório e tal foi um período bem bem bacana também e de trabalho? você só trabalha sempre só trabalhou com a música? eu sempre trabalhei com a música porém eu tive outros trabalhos em paralelo né? eu na verdade comecei muito cedo ajudando meu pai meu pai é tapeceiro então eu já carregava sofá desmontava sofá ajudava ele carregando sofá para cima e para baixo é o Hélio Gabiru ô seu Gabiru mas na tapeçaria ele é o Hélio Samir o Samir é o Hélio Samir e aí trabalhei com ele fui bancário trabalhei numa instituição financeira também trabalhei um período numa empresa de chocolates na Cacau Show trabalhei um tempo um período lá também beijo para o Ale e para a Carol da Cacau Show e trabalhei com o meu irmão mais velho lá na GMA que ele tem uma distribuidora de óculos e o loja tem a marca dele também que é a Caio Blanco e outras marcas que ele tem de segmento de óculos olha aí está vendo o Vitor Bianco na ótica precisando de garota e garota de propaganda temos aqui aí ó bora lá Vitor vai fazer bora é a Bianca maravilha aqui é isso vou trazer uns óculos para vocês aí por favor trazer uns óculos e trazer um contrato também da ótica para eu assinar bora aí ó está vendo aí mas me fala mais de você então aí tive esses trabalhos aí rodei bastante aí com grupos de pagode você faz dinheiro com música? ah estou fazendo uma graninha assim né tem esse projeto que eu faço aos domingos que é bem rentável que eu fico o dia inteiro lá é um negócio que eu faço com muita paixão cara mas eu tenho que ir para o estúdio tenho que gravar essas músicas tenho que botar nas plataformas digitais cara inclusive meu Deus do céu inclusive Mara esse audiovisual que eu quero fazer vai ser gravado lá no Praça 25 eu te indico até uma editora maravilhosa ô maravilha tô precisando bora atratório eu tenho muita coisa né pela Universal Music por outras mas atratório é maravilhosa show de bola para quem faz trabalhos assim independentes entendeu já editou tudo direitinho né sim mas aí para monitorizar e seguir tudo isso nas plataformas digitais em funcionamento é assim que eu elaborar esse trabalho sair esse trabalho que eu que eu que eu amejo fazer eu já já trabalhar a ideia é trabalhar forte nas plataformas eu sei que a noite tal que essas apresentações específicas tal é mas dedicar mesmo dedicar que você tem um baita de um talento obrigado uma acessibilidade para compor você tem quantas composições no total ah tenho bastante deu umas 80 músicas aí para gravar meu Deus que eu acompanho desde muito cedo também desde os 13 eu gostaria de que você fizesse um material para eu ouvir algumas músicas suas assim sim vou elaborar isso para você eu gosto de samba mas não é o meu ritmo preferido eu gosto mais assim melim meio Isladora Pompei eu tenho uma música estilo melim que eu compus essa música em tempos de pandemia por favor vamos mandar ela para você que eu estou procurando quando tudo isso acabar eu quero sol e mar para desfrutar da natureza e fritonizar na estação verão com você um violão pra te fazer canção ao som das ondas eu vou mergulhar eu vou mergulhar quero água de coco pra beber cantar lá na areia ao amanhecer apreciar seu sorriso ao luar e dizer belas palavras ao te encontrar eu quero um love com você onde só as estrelas podem perceber que o brilho do seu olhar faz a vida mais bonita para te amar eu quero um love com você onde só as estrelas podem perceber que o brilho do seu olhar faz a vida mais bonita para te amar o nome da sua música é céu e mar céu e mar céu e mar céu e mar tem mais assim eu também tô numa fase muito mãe também entendeu? então eu gosto das coisas também eu também fiz uma música com meu esposo inclusive tá no meu canal no youtube que é em homenagem ao nosso filho que fala assim eu te amo tanto eu te amo você sabe pega aí né eu te amo tanto eu te amo tanto eu vivo sempre assim sorrindo e cantando com toda alegria sabe o tom dela? não sei mas o pessoal coopere eu te amo tanto não é bonita a letra assim vou te encher de beijo vou te encher de amor vou te levar comigo para onde eu for vou te amar meu bem vou te amar meu bem vamos fazer um duo dessa música aí então eu fiz um clipe gravei com meu marido em homenagem ao nosso filho chama bem chama bem de benjamin inclusive um dos o título do meu pagode vai ser pagode do bem canta aí agora vai ser o título por exemplo eu vou fazer essa gravação eu vou fazer uma música que fale de bem que eu tinha o nome do meu do meu último grupo que chamava bem amigos entendeu? pagode do bem aí vai ser o pagode do bem tá lá registra logo já né pra ninguém né exatamente pagode do bem porque tudo era do benjamin nome bonito nome forte né o seu filho também né isso você ter muito talento isso é incontestável você é novo eu acho que o segredo é o seguinte é perseverar exatamente é perseverar porque o sucesso o sucesso é uma coisa você ter outra coisa é você ser exato tem gente que tem sucesso tá ali no momento acabou tem outras pessoas que são sucesso e pra mim as pessoas que são sucesso são pessoas que são providas de talento exato tem uma frase que diz que eu ainda vou desenvolver pra fazer uma música chama para estar tem que ser tem tudo a ver com isso que você falou olha aí você é um filósofo você é aí você estudou você estudou o que mesmo você falou eu fiz publicidade e propaganda é publicidade publicidade fiz publicidade e propaganda é que eu já tinha essa mas você pode fazer dinglo dinglo pra campanha você já pensou nisso? já pensei quase entrou uma aí ó as agências aí Roberto Justus porque hoje o comercial a música é muito fácil né a música quebra tudo de repente a pessoa não gosta da outra ela não gosta de você mas gosta da sua música tem muito isso entendeu tipo olha tudo bem ela é assim mas ela canta então você pode também fazer muito dinglo pra os produtos já pensou nisso dá uma boa remuneração também né claro a não ser que você nasceu você é de família assim já de berço assim de dinheiro meu pai é tapeceiro é a tapeçaria dele é no fundo de casa sou de família simples humilde tal mas uma família linda né uma família linda o seu sobrinho de Dál qual é o nome é o Ian Ian eu falo que ele é o meu xodalzinho você já fez uma música pra ele tô fazendo uma música pra ele eu fiz essa pro meu primo e quero fazer uma pra ele e uma pra minha mãe também ai que lindo essas são as ideias eu fiz uma pra minha mãe eu já fiz uma pra minha mãe sim agora eu quero cantar uma pra minha avó minha avó é viva você tem avó viva também não tenho mais eu tenho a minha tem 93 olha ali pra câmera do Clodoville e fale assim o que que se você pudesse vamos supor fazer três pedidos hoje pra um gênio que se chama Deus olha pra aquela câmera do Clodoville e faça esses três pedidos olha eu acho que acima de tudo a gente tem que ter saúde sempre pedir muita saúde pra Deus proteção a gente tem que estar sempre bem protegido blindado né e muito amor muito amor ninguém vive sem amor então eu sempre quando vou fazer minhas orações peço essas três palavrinhas ai pra Deus e com essas três palavrinhas pedir pra Deus sempre abençoar e materialmente? materialmente? olha eu peço muito coisas referentes ao meu trabalho né pra que eu possa ter progresso pra que eu possa ter prosperidade dentro do meu trabalho e as coisas materiais vai sendo consequência do trabalho né e três artistas que você se inspira olha se tá só três é complicado mas assim como eu tive a oportunidade de tocar com o Tiaguinho o Tiaguinho é um sou fã do Tiaguinho é tudo que ele faz eu acho tudo um primor o Tiaguinho é uma grande referência gosto muito também de Javan adoro o Javan ouvir as músicas do eu acho que sua voz cai muito o samba é maravilha mas sua voz cai muito nesse tipo nessa linha também o que mais? e outro outros ídolos assim eu também meu é que tem muito artista bom por aí e aí falar agora tem que pensar que mais um aqui né pra não 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 ser injusto olha vou citar um internacional que é o Michael Jackson né não tem como né tá me enganando o Michael mesmo não tendo citado nenhuma mulher citou o Michael já valeu entendeu já valeu demais mas alguma coisa que você fala poxa não poderia ter deixado de falar totalmente glamour sobre isso ali na câmera do Plodovil fica à vontade Bruninho acho que acho que é isso né a gente tá feliz? feliz muito feliz pelo convite mas muito feliz mesmo acho que vai o começo de um novo ciclo aí na minha carreira que eu tô fazendo solo e estar aqui com você pra mim tá sendo um motivo de muita honra obrigada muita honra mesmo já sou sua fã eu também sou seu fã como cantor e como compositor tu é um baita de compositor obrigado tu mandasse por exemplo essa música que também aqui é pro Luan Santana que eu sou fã a Luan Fera também você viu a última faz uma parecida daquela do Luan pra mim aquela lá um caminhão você me trouxe um caminhão de coisas boas foi minha sorte disfarçada de pessoas eu vou tirar essa daí pra você na próxima eu vou tirar isso pra você essa música me deu seu coração música linda Deus é muito bom amém e esse foi mais um totalmente glamour diretamente aqui da nossa agência tá dá um like compartilha se inscreva venha também contar sua história o seu protagonismo e ó depois desse espetáculo assiste outro ó já vai pra outro tá que temos cada um assim ó glamouroso valeu faz uma vozinha aí ó faz uma vozinha aí o show é isso tchau 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 tchau